Questão de estilo com Fátima Alves, dona ótica. Fátima, esse meu raibã é maravilhoso, né? Aliás, já virou, né? Tudo que ele põe fica bonito. Agora, esse óculos ficou perfeito. Vamos combinar, não é bem assim. Tudo que a Fátima escolhe para eu usar, acaba combinando. Esse é o talento da dona ótica, afinal de contas, muita experiência e essa preocupação de deixar a gente mais bonito e usando óculos. A diversificação que a gente tem também é muito grande, né? Tem uma diversificação de modelos, cores, grifes, tamanhos. Então, isso ajuda muito. Mas também o nosso know-how de saber colocar o óculos certo no rosto certo. Eles são visagistas. Você vai num salão para mudar o cabelo, mas quem usa óculos devia vir na dona ótica, justamente. São três lojas, né? Aqui na Praça Independência, aqui na Balneário, onde a gente está gravando, mas também no Beatrix Boulevard, lá em Praia Grande. Então, não tem desculpa, né? Para não ficar bonito usando óculos, que é o nosso caso, né? Então, esse, olha, esse que você me sugeriu, fantástico, né? Ficou perfeito, né? Eu já adoro agora, né? Vai ser sua próxima aquisição. Tem que ser, porque ficou perfeito. Ele tem uma coleção particular, tá? Aí vocês vão dizer, ah, porque ele vem sempre gravar aqui. Não, mas assim como ele, a gente tem vários clientes que tem a sua coleção particular, eu tenho a minha. Porque a gente tem que brincar de usar óculos, de ser várias pessoas numa só. Hoje, ó, eu estou de amarelo, já coloquei um óculos oncinha, né? Olha só, mas aí é que está de novo a brincadeira. Esse é fashion e você tem que ter realmente no seu closet ou vários óculos para brincar realmente com a roupa. Isso não muda de camisa todos os dias? Exatamente, exatamente. Muda de sapato. E aí vai criando o clima, né? Vai criando o clima. Mas desse pretinho, desse preto e vermelho, né? Da Ray-Ban, para esse Prada que você também me sugeriu, olha que delícia. Esse Prada é lindíssimo. Você viu como brinca de ser várias pessoas? Olha, você imagina você com uma roupa branca com um óculos desse. Perfeito. Já mudou totalmente, né? Totalmente. Eu já brinquei um pouco, já achei que o cinza que eu estou usando aqui... Combina também. Lembra, puxa um pouco o vermelho e dá para brincar. Então, porque é deixar mais divertido, né? Dá para brincar. E você vê que até a Prada, que era uma grife mais clássica, está ousando nos óculos. Então, vocês homens, façam como os europeus, que eles ousam nos óculos. O brasileiro também tem que fazer isso. Tem que ousar. É verdade. Brincar. Vamos lá para as meninas. É, dá uma olhada. O que nós temos? Olha só. Falando de coisas divertidas. Olha que óculos lindo. Lindo assim. Não é lindo? Olha com esse amarelo. Faz contraste, dá vida no seu rosto, né? Eu acho que é tudo. Aí você fala, ah, é caro um óculos desse. Não é, gente. Eu posso falar o preço? Pode falar preço. Gente, desde R$39,00 você compra um Armani lindo como esse. Dá para ver, cara. Fala uma coisa assim. Não é maravilhoso. E põe o Armani. É chique. Só por causa de ser Armani. E olha que design maravilhoso. Olha as cores. Olha que coisa mais linda. Lindo, lindo. Não é bonito demais? Então, não dá para você brincar de ser várias pessoas, combinar com a sua blusa, com a sua roupa, com a sua camisa. É brincar de ser várias pessoas numa só, gente. E o óculos dá essa possibilidade, faz você mudar de personalidade, ficar com cara de mais inteligente, de mais exótico, né? E assim vai. Falando mais inteligente, olha essa. Olha esse Ray-Ban. Que barba. Maravilhoso, né? E eu vou de Prada aqui, ó. Para ornar. Então, esse daí você já está com uma cara de advogado famoso. Já viu a cara mais clássica. É um pouco mais a linha que a gente conhece mais da Prada, mais clássico, né? Sempre dá esse jogo legal, né? Muito bonito, que é o chamado tartaruga. Tartaruga. Tartaruga, né? Mas é um tartaruga estilizado, num tom mais aberto. É, e o assunto fica bem bacana, né? Bem gostoso. Muito bonito mesmo. Dá uma olhadinha nesse Vogue. Essa vai ser minha próxima aquisição. Vai fazer parte da minha coleção particular. Gostou? Lindo, hein? Lindo, né? Lindo, lindo. O tom, já vai para os tons, que estão super na moda, né? Lembra do Pantone, que a gente falou, dos rosas e azuis, né? Vai bem para essa linha, que fica muito bacana, né? Olha o ousado da Prada. É, Prada, Prada. Fala pra mim, se isso não é maravilhoso. Novamente, a coisa do clássico, né? Dá esse toque classudo, elegante. Com tachos na lateral, já faz uma coisa bem ousada. Para ser um Prada, né? Ó, nesse somar aqui. Uma Atena da TV lá, da novela, que está acabando, né? Bem nesse estilo, aquela osso escuros, aquela roupa mais ousada. Olha isso! Meio Lady Gaga. Lady Gaga, né? Bárbaro. Não é o meu estilo, mas tem muita gente que isso daqui veste super bem. Super bem. Então é aquela coisa que a gente tem. Eu vou nos meus clássicos aqui, né? Eu vou nesse Gold Gabbana, mais no azul, que tem essa área interna, né? A parte interna dele é um outro tom, né? Eu gosto desse estilo de óxido, e quando você movimenta a cabeça, aparece o tom interno. Fica... Muito legal, né? E aí dá para você usar... A pessoa que é mais clássica, que usa, às vezes usa gravata, né? Ou usa o blazer, alguma roupa, uma coisa mais... uma roupa um pouquinho mais séria, cai bem, né? Cai bem. Acaba dando bem uma... Cai bem, não fica aquela coisa pesada justamente por ter esse tom mais claro embaixo, né? Isso continua sendo moderno. Isso continua sendo moderno e clássico ao mesmo tempo. E clássico ao mesmo tempo. Muito legal. Dá uma olhada nesse Prada. Olha que coisa mais chique, se não é a cara da riqueza. Esse é a cara da riqueza, mas aí para combinar com ele, vou puxar um Carreira aqui para mim... Que ficou bárbaro, hein? Não é? É aquele bendito... Vamos lá pegar o iate? Vou ali buscar meu iate. É a cara da riqueza, né? É a cara da riqueza, muito bem. Esse seu é um Prada. Maravilhoso, né? É um Carreira. Falando em Carreira, você tem uma promoção bacana aqui, né? Tem uma promoção. Quem comprar um Carreira, ganha um fone de ouvido. Olha só, eu já vou sair desse aqui e já vou para esse outro aqui, Carreira, também. Olha que bacana. Lindo, né? E a modelagem da Carreira está muito bonita. O preço também está muito bom, tá? E a lente solar, muito confortável. Super confortável. Estou aqui no ambiente interno e eu vejo que o degradê dele é muito agradável. É aquele tipo de óculos que você está dirigindo, entrou dentro do túnel, você não precisa tirar. Porque a lente dele é bem confortável. Entrou dentro de um shopping, está na rua, entrou no ambiente fechado, também não há necessidade de tirar do rosto, né? Porque ele dá o mesmo conforto e hoje em dia essas luzes florescentes, elas ofuscam tanto, né? Da tanta reflexão que há necessidade de você estar com o óculos escuro. Dá conforto, né? Dá conforto, né? Eu acho. Olha esse Prada. É outro que também eu amo. Aliás, eu tenho igual, eu amo esse óculos, eu adoro. Ela fala que não, mas isso é meio Lady Gaga também, vai lá para o estilão, né? Mas ele é muito bonito, lindo demais. Esse Carreira também, que tem esses tons de azul com vermelho, com vinho, né? Ficou muito bem em você, muito bem. Uma delícia, bacana. Muito bem nisso. Lembrando que o Carreira tem essa promoção, né? Tem, ainda ganha um fone de ouvido. Tem um presente, um fone de ouvido, bacana. E também para as mulheres, tem muita promoção aí, viu gente? Gente, você compra qualquer óculos, de qualquer grife, você ganha um da linha Dona Collection, que são óculos também lindíssimos e com qualidade, com proteção UVA ou UVB. Não são esses que são dados por aí, que não tem qualidade. Tem qualidade, porque aqui é a nossa preocupação. É que você fique bonita, mas protegendo os seus olhos sempre, tá? E sempre nessa tônica, né? Nessa tônica. Os valores são bacanas, o pessoal tem que quebrar esse preconceito, né? Achando que o óculos é muito caro. Não, não é. Hoje em dia, não vale mais a pena você ir lá fora comprar óculos. Porque aqui você tem a sua garantia do óculos, tem toda a assistência que nós damos de ajuste e uma série de outras coisas, de acidentes que podem acontecer no seu óculos. Então você tem todo o respaldo, a assessoria dada por nós. E além disso, você pode dividir em 10 vezes sem juros. E os preços, com esse dólar lá em cima, vale muito mais a pena você comprar no Brasil, tá? Olha se... Isso é um absurda. Que tá absurdamente lindo no seu rosto. Esse ficou lindo. Na hora que eu vi ali, eu falei... Você tem um semelhante da coleção antiga, mas esse tá tão lindo quanto. Tem um azul que eu não largo ele. Tá muito bonito. Eu tenho várias, mas quando eu vejo, eu gosto do azul e acabo usando mesmo, né? Verdade. Esse seu Prada. É um Prada. Que ficou lindo. Eu amo esse óculos aqui. Vou combinar com esse Dolce & Gabbana. Nossa, ficou perfeito. Azul com vinho. Você vê, o frontal dele é azul. Mas o vinho, internamente, olha o reflexo que dá. Ele dá até saúde no rosto, gente. Ele deixa que parece que passou blush de tão... Mas isso que você tá usando, tem um pouco novamente isso. Esse degradê que ele tem. Degradê. Na parte frontal. Dá suavidade. Dá suavidade no óculos, porque ele tem a parte de cima mais escura, de baixo mais clara. Então dá suavidade na sua expressão. Dá até uma sensação de maquiagem. Também. Dá até uma sensação de maquiagem. E essa haste que vai para o tartaruga, fica barba. Fica barba. Ele é muito demais, né? Realmente é muito bonito. Dona Óptica. Sempre novidades incríveis. Preços super bacanas. Muita coisa. Esse atendimento aqui é absolutamente impecável, para deixar a gente mais bonito. E usando óculos. Todas as grifes do mercado e muitas outras com exclusividade. Traz aqui seu rostinho para nós, a sua receita, que você vai ver que você vai sair daqui mais bonito, usando óculos, enxergando bem. Esse é nosso compromisso com você. Questão de estilo. Com a Fátima Alves, dona Óptica. Muito obrigada. Uma senhora ótica. Com a Fátima Alves, dona Óptica.